Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, tá? Pra ele, eu utilizo a linha Anne, Tex 295. Trabalho com a agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75, e faço no paninho de amostra, tá? Aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E não esquece de comentar aqui o que tu achou do modelinho e de onde tu tá assistindo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, tá? Então, eu vou laçar a linha na agulha aqui, aí subo até a altura da bainha, laço a linha novamente, passo por dentro desse meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui faço um folhinho no tecido e faço um ponto baixo, tá? Aí, eu faço duas correntinhas novamente, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Então, agora eu faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado no tecido. O número de caseados de hoje, pra esse modelinho de barrado, ele é múltiplo de 8 mais 1, isso significa que eu vou fazer um caseado e depois contar sempre de 8 em 8, tá? Eu faço sempre duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Sempre tendo cuidado pra deixar os pontos baixos na mesma altura, no caso, eu tenho a bainha aqui do meu paninho como medida, né? E o distanciamento sempre proporcional às duas correntinhas, tá? Eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, concluindo, eu venho mostrar a nossa primeira carreira. Bom, pessoal, já uni com um ponto baixíssimo aqui o nosso caseado e caminhei com um ponto baixíssimo até esse canto, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e vou fazer mais duas correntinhas pra seu intervalo. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir sobre esse primeiro ponto baixo alongado e vou fazer um ponto alto. Eu vou iniciar com os cantos sempre com quatro intervalos, tá? Então, eu já tenho um aqui e daí eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho no próximo ponto baixo alongado, faço um segundo intervalo. Aí, faço duas correntinhas novamente, laço a linha na agulha, venho no próximo ponto baixo alongado, faço mais um intervalo. Aqui no início serão quatro intervalos, tá? Duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto baixo alongado. Aí, fiz isso aqui, agora nesse próximo caseado eu vou fazer um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Contando com esse que já foi feito, laço a linha na agulha, venho dentro do caseado e faço mais dois pontos altos, que é um pra cada correntinha de base, tá? Aqui. Aí, também vou fazer um sobre o ponto baixo alongado pra completar quatro. Agora, sempre no início, nesse modelinho, tá? O início vai ter quatro intervalos. Depois, posteriormente, ao bloquinho de quatro pontos altos, sempre vai ter sete intervalos entre cada bloquinho de quatro pontos altos e só no final vai ter que sobrar quatro, assim como no início, tá? Então, agora aqui eu vou fazer sete intervalos. Uma, duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto alto. aqui, novamente, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto alto, tá? Já tenho quatro intervalos, preciso de mais três. Duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e cada intervalo vai equivaler a um caseado, tá? Por isso que eu tô fazendo sempre os pontos altos sobre os pontos baixos alongados. Aqui, já tenho três, seis, mais um intervalo. Completei daí os sete intervalos, aí eu vou fazer o bloquinho de quatro pontos altos. Aqui, faço dois daí dentro do meu caseado. Aqui, e um sobre o ponto baixo alongado. Provavelmente, né? Provavelmente, com certeza, tu ainda tem aí pano pra fazer. Então, depois desse bloquinho de quatro pontos altos, tu vai fazer de novo sete intervalos, tá? E quando chegar no finalzinho, que tu fez o último bloquinho de quatro pontos altos, tem que sobrar espaço pra quatro intervalos, que é o que sobrou aqui, fazendo daí, né, ele múltiplo de oito mais um. Então, aqui eu vou concluir com os quatro intervalos, tá? E daí, vai dar exatamente dois motivos, porque eu tenho dois bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Eu vou concluir aqui e já venho mostrar a nossa primeira carreira. Terminei, então, aqui com um ponto alto sobre o ponto baixo. Aí, ficou assim, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui e eu vou diminuir a quantidade de intervalos. Agora, a gente vai diminuindo a quantidade de intervalos e aumentando os bloquinhos de pontos altos, tá? Então, aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas pra ser um intervalo. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, eu vou vir sobre esse primeiro ponto alto e vou repetir o ponto alto. Então, vou repetir esse primeiro intervalo. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto alto aqui e faço mais um intervalo, tá? Agora, no início, em vez de quatro intervalos, a gente vai ter três. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, sobre esse ponto alto, completo mais um intervalo. Agora, nesse intervalo anterior ao nosso bloquinho de pontos altos, eu vou fazer um bloquinho de pontos altos, tá? Eu vou fazer dois pontos altos dentro do intervalo, aqui, e um sobre esse primeiro ponto alto do bloquinho, tá? Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo dois pontos de base e nesse terceiro eu faço um ponto alto. E aqui, eu vou criar um bloquinho de pontos altos também, eu vou fazer dois dentro do intervalo... E um sobre o ponto alto, aqui. Daí, vai ficar assim o nosso pontinho e notem que a quantidade de intervalos vai diminuindo, né? Aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, aqui, eu vou fazer cinco intervalos e vou repetir esse pontinho, tá? Então, eu faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, sobre o ponto alto, esse primeiro ponto alto, faço um ponto alto, e daí, fica intervalo sobre intervalo, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho no próximo ponto alto, venho no próximo ponto alto aqui, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui no próximo ponto alto, até totalizar cinco intervalos aqui, entre um motivo e outro, tá? Sempre com duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, ó, finalizei os cinco intervalos entre cada um dos motivos. Aqui, então, eu trabalho com um bloquinho de pontos altos, vou fazer dois pontos altos dentro do intervalo. Anterior, o bloquinho da carreira de baixo, tá? Carreira base, um sobre o ponto alto. E sobre o bloquinho de pontos altos, eu faço um intervalo. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto aqui, e faço um ponto alto, aí faço um bloquinho aqui no próximo intervalo. Com dois pontos altos dentro aqui, e um sobre o ponto alto. Ficou assim. Provavelmente, tu vai ter que fazer cinco intervalos de novo, e repetir esse pontinho, cinco intervalos de novo, e repetir esse pontinho, até chegar no final, onde vai ficar só três intervalos, e tu vai repetir os três intervalos que sobraram daí aqui, tá? Com duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, laço a linha na agulha, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu laço a linha na agulha, venho na terceira correntinha aqui, faço um ponto alto pra finalizar a carreira daí. Ficou assim. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, e vou subir, no início aqui vai ser com o intervalo também, então, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, vou fazer duas correntinhas pra dar o distanciamento do intervalo, laço a linha na agulha, venho sobre esse primeiro ponto alto, e faço um ponto alto sobre ele. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto alto, e faço um ponto alto. Agora, eu vou trazer o bloquinho de pontos altos daqui pra cá, tá? Então, vai ficar só dois intervalos no início, e aqui no terceiro, que seria o terceiro intervalo, vou fazer um bloquinho de pontos altos, fazendo dois pontos altos dentro do intervalo, e um sobre esse primeiro ponto alto aqui. Agora, o nosso pontinho, ele vai começar a mudar, vai querer a forma aqui, então, eu vou fazer uma correntinha, aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse intervalo, e vou fazer um ponto alto. Aí, eu vou trabalhar com o V aqui, tá? Eu vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Fiz isso, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo pra esse último ponto alto do bloquinho de pontos altos da carreira anterior, e começo a fazer o bloquinho de pontos altos que nem aqui, tá? Vou fazer mais dois pontos altos dentro aqui do intervalo, e um sobre o ponto alto. O nosso motivo, ele já tá começando a ganhar forma, ó, ele vai ficando assim. Aí, aqui, eu vou diminuir a quantidade de intervalos e vou repetir esse mesmo ponto, tá? Então, aqui vai ter três intervalos, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui sobre o primeiro ponto alto e faço um ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha, venho sobre o primeiro ponto alto aqui, ó, duas correntinhas, laço a linha, venho aqui sobre o primeiro ponto alto, fiz os três intervalos, faço o bloquinho de pontos altos aqui nesse intervalo anterior ao bloquinho da carreira passada, ó, faço dois pontos altos dentro e um sobre o ponto alto, aí, repito aquele pontinho que a gente fez nesse motivo anterior, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo pra esse intervalo aqui e faço um ponto alto, e aqui, eu vou trabalhar com o V, então, vou fazer três correntinhas, laço a linha na agulha novamente, faço mais um ponto alto dentro do intervalo, aí, faço uma correntinha, laço a linha na agulha, pulo pra esse último ponto alto, e aqui, eu faço um bloquinho de quatro pontos altos e concluo com dois intervalos assim como no início, tá? Dois pontos altos dentro aqui, e um sobre o ponto alto, finalizando o bloquinho de quatro pontos altos aqui, ficou assim os nossos motivos, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. E ficou assim, então, até a terceira carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho nesse sentido, então, aqui na próxima carreira, seguindo o mesmo raciocínio de diminuindo os intervalos do canto e passando o bloquinho pra cá, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas, aí, eu vou fazer duas de intervalo, laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto alto aqui, repetindo, então, esse primeiro intervalo, e aqui nesse próximo intervalo, eu vou fazer o bloquinho de pontos altos, faço dois pontos altos dentro dele, aqui, um, dois, e faço um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto aqui, tá? Fiz o bloquinho de quatro pontos altos agora, vou fazer duas correntinhas, então, vou laçar a linha na agulha e vou vir sobre esse primeiro ponto alto do meu V, e vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, dentro do meu V, eu vou trabalhar com mais oito pontos altos, então, contando com esse um que a gente já tem, vai ser nove, tá? Então, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, aí, faço um ponto alto sobre esse último ponto alto. Ficou assim, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pra esse último ponto alto aqui desse bloquinho, e nesse primeiro intervalo, completo com pontos altos, né? Faço dois pontos altos aqui dentro do intervalo, e um ponto alto sobre o ponto alto. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, sobre esse ponto alto, faço um ponto alto, notem que aqui também vai ficar só um intervalo entre cada um dos motivos, tá? E daí, aqui, a gente vai repetir esse mesmo ponto que a gente fez aqui, tá? Eu vou fazer aqui, vocês façam aí, é só repetir o bloquinho de pontos altos e fazer o mesmo pontinho como se tivesse feito esse intervalo, o intervalo do início, tá? E aqui vai terminar daí com um intervalo. Vou concluir e já volto. Concluí a carreira, então, ficou assim, tá? Assim ficou o nosso motivo. Viro o meu trabalho nesse sentido. Agora, eu não vou mais ter intervalo aqui no início, né? Porque só sobrou um. Então, a gente vai fazer, já vai iniciar com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu laço a linha na agulha, venho dentro desse primeiro intervalo e já trabalho com os dois pontos altos dentro dele. Aqui, um, dois. E concluo os quatro pontos altos com um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto aqui, tá? Então, fiz o bloquinho de quatro pontos altos aqui. Vou fazer duas correntinhas. Aí, eu laço a linha na agulha, venho sobre esse primeiro ponto alto aqui, do centro do nosso motivo, tá? E aqui, a gente vai repetir os dez pontos altos. Só que, entre cada um deles, a gente vai fazer um picô. Então, eu já vou subir aqui com três correntinhas. Aí, eu venho com a minha agulha e passo com ela, ó, por dentro dessas duas alcinhas. Laço o fio. Fiquei com dois fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Formei um ponto baixo, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e faço ponto alto, tá? Aí, subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó. Passo por dentro desses dois fios e faço ponto baixo, formando picô. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto, tá? E faço ponto alto. Então, eu vou repetir os pontos altos e vou fazer o picô entre cada um deles. Picô de três correntinhas, finalizado com um ponto baixo nessas duas alcinhas do meu ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo. Faço ponto alto. Então, vai ter que totalizar, no final, dez pontos altos, tá? Faço as três correntinhas e o ponto baixo, laço a linha, pulo pro próximo. E repito o ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui, faço ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com as três correntinhas, venho aqui e faço mais um ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com as três correntinhas, venho aqui, faço mais um ponto baixo, laço a linha e faço mais um ponto baixo. Subo com as três correntinhas, venho aqui, faço mais um ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com as três correntinhas, concluo mais esse picô, aqui, laço a linha na agulha, venho no último ponto baixo. Então, ficou dez pontos altos aqui e o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove picôs. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pra esse último ponto alto do bloquinho aqui, tá? Aí, o nosso motivo, ele vai ficar assim, deixa eu dar um foco aqui pra vocês, ele vai ficar assim, bem bonitinho. Aí, aqui nesse intervalo, eu faço os pontos altos, né? Faço dois pontos altos dentro aqui e um sobre o ponto alto aqui. Aí, faço as duas correntinhas, pulo pro primeiro ponto alto aqui e trabalho esse mesmo pontinho que a gente fez aqui, tá? Picôs entre cada um dos pontos altos e, pra finalizar, a gente vai concluir com bloquinho de quatro pontos altos, assim como no início, tá? Então, o modelinho de barrado de hoje era esse, eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!